Sonsê Tá na hora e se guarda noturno Vem chegando Sonsê Olha pra ele que ele vai andando Oh mofio do jeito que Sonsê tá Sou um homem que pode te ajudar Oh mofio do jeito que Sonsê tá Sou um homem que pode te ajudar Eu estou ensinando isso a Sonsê Mas Sonsê não tem sido muito bom Tem sido mau fio, mau marido Ainda puxa saco de patrão Fez candonga de companheiro seu Ele botou feitiço em Sonsê Agora sou homem a meia-noite É que seu caso pode resolver Oh mofio do jeito que Sonsê tá Sou um homem que pode te ajudar Oh mofio do jeito que Sonsê tá Sou um homem que pode te ajudar Sonsê compra uma garrafa de marafo Marafo que eu vai dizer o nome Meia-noite Sonsê na encruziada Destampa a garrafa e chama o homem O galo vai cantar Sonsê escuta Reia tudo no chão que tá na hora Esse guardão noturno vem chegando Sonsê olha pra ele que ele vai andando Oh mofio do jeito que Sonsê tá Sou um homem que pode te ajudar Oh mofio do jeito que Sonsê tá Sou um homem que pode te ajudar Eu estou ensinando isso a Sonsê Mas Sonsê não tem sido muito bom Tem sido um mau fio, mau marido Ainda puxa saco de padrão Fez candonga de companheiro seu Ele botou feitiço em Sonsê Agora só o homem a meia-noite É que seu caso pode resolver